Música Essa exposição, ela traz uma produção do Lazare Segal, especificamente em gravura, né? São 16 gravuras em metal e 19 estilo gravuras, que foram produzidas entre 1913 e 1930. Então foi um período de transição dele da Europa, né? Que ele é natural da Lituânia, para o Brasil. Música Essas gravuras que tratam basicamente indivíduos em situação de exclusão social, indivíduos marginalizados, principalmente, né? São os imigrantes, prostitutas da região do Mangue, no Rio de Janeiro. E um dado interessante é que o Lazare, ele era judeu. Então, talvez por isso ele retratasse figuras, mais ou menos, com as quais ele se identificasse, né? Pessoas nessa situação marginalizadas socialmente. E são temas extremamente atuais, né? Música A xilogravura é uma matriz em madeira que o artista talha em busca daquilo que ele quer representar. O interessante dessa técnica é que ela consegue acentuar bastante a expressividade dos indivíduos que ele retrata. Por conta do contraste entre o claro, o escuro, o branco e o preto, que ficam muito acentuados, né? Nessa técnica. Essas obras que estão aqui, elas foram impressas especificamente para a exposição, a partir das matrizes originais que o Lazare talhou lá entre 1913 e 1930. Música Especificamente nas gravuras em metal, a gente consegue perceber essas primeiras influências do expressionismo na obra dele. Que são bem... é bem incipiente ainda, né? Por conta do período, mas ainda é bastante perceptível. E pela escolha da técnica da gravura em metal, isso fica mais acentuado também. Música Todo final de semana, enquanto durar a exposição, a gente oferece diferentes oficinas de técnicas de impressão. Então, aos sábados e domingos à tarde, é só vir aqui que a gente vai estar oferecendo uma técnica nova por final de semana que dialogue com o trabalho dele. Música 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 Música